Música Localizada a cerca de 170 quilômetros de São Paulo, na região de Campinas, Araras é servida por excelentes rodovias. Fundada há mais de 150 anos, tem economia forte e diversificada. Com quase 130 mil habitantes, é organizada e reconhecida por sua qualidade de vida. É também um destino acolhedor e capaz de oferecer experiências inesquecíveis a seus visitantes. Vamos começar pelo nosso cartão postal. O Parque Municipal Fábio da Silva Prado, o Lago. Um oásis próximo ao centro, com belezas e diversão variada. Nos clássicos pedalinhos, no playground, na ciclovia para boas pedaladas. Num jardim maravilhoso, com lago de carpas, fonte interativa e jardim sensorial. No lago também funciona o projeto Pro Arara, um centro de reabilitação de aves silvestres e as belíssimas araras que inspiraram o nome da cidade. Resgatadas do tráfico e comércio ilegal, aqui elas recebem cuidados e reaprendem a voar, para depois voltarem à natureza em área adequada. Depois da diversão, sabores deliciosos no complexo de gastronomia, que fica no lago em meio a um visual belíssimo. Ainda na região central de Araras, ficam belíssimos locais históricos. Na linda Praça Barão, com suas fontes bucólicas, está a Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, construída em 1881 e que abriga um museu com peças sacras. Sua beleza arquitetônica remete à Catedral Italiana de San Giovanni Inglaterano, em Roma. A poucos metros da Basílica fica a Casa da Cultura Emílio Silvestre Wolf, outra joia arquitetônica, esta do século passado. O local já abrigou o fórum e a cadeia pública, onde se pode conferir como eram as celas solitárias. Mais alguns passos e estamos no calçadão da Praça Monsenhor Quércia, em outro prédio de história longa e incrível, o Solar Benedita Nogueira, que já foi educandário de meninas e abrigou repartições municipais. Comprado e revitalizado pela Prefeitura, se transformou na Casa da Memória de Araras, onde se faz uma viagem mágica no tempo e na identidade cultural da cidade. No mesmo calçadão, fica a Casa do Artesão de Araras. Aqui é possível escolher entre centenas de peças que se transformam em belas lembranças da sua visita, à venda no casarão ou na feirinha periódica da praça. Outras peças genuinamente ararenses podem ser encontradas no ateliê O Cimento Bento, que fica num bairro próximo ao centro. Também na região central fica a Biblioteca Municipal Martinico Prado, exemplo da arquitetura moderna da década de 1950. Seu acervo tem mais de 43 mil livros, um dos mais expressivos do interior paulista. E ainda falando em arquitetura, o que não falta em Araras são belíssimos prédios de estilos variados que remetem a diferentes épocas. Este casarão já pertenceu ao abolicionista Lourenço Dias e a outros imóveis que enchem os olhos por sua beleza. Saindo um pouco do centro, nos deparamos com o Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Suas curvas ousadas não deixam dúvidas. Estamos diante de uma obra assinada por Oscar Niemeyer. O teatro tem dois auditórios, um maior, por onde já passaram as maiores estrelas da nossa dramaturgia, e um menor para eventos variados. Nos foyers, a arte de Mariane Peretti e Atos Bulcão complementam um conjunto inigualável de bom gosto e modernidade. Ainda no teatro, é possível conferir uma série de documentos, estudos, croquias e fotos da época da sua construção. Muitas dessas peças estão assinaladas pelas mãos do próprio Oscar Niemeyer. Estamos agora no Centro Cultural Lení de Oliveira Zurita, implantado na antiga Estação Central da Fepasa. Auditório para shows, salão com exposições variadas e gratuitas e uma pequena amostra da Era de Ouro do transporte ferroviário convidam a uma viagem no tempo. Chegamos ao Parque Ecológico e Cultural Gilberto Higuerometo, amplo e dotado tanto de estrutura física para grandes eventos, quanto de imensas áreas verdes. É cenário perfeito para diversão e relaxamento. E já que estamos aqui, vamos para a região leste de Araras, onde você vai conhecer o estádio Hermínio Ometo, casa do glorioso União de Araras. Aqui pertinho, também temos o Centro de Turismo José Hélio Dias, Espaço Educativo, Social e Cultural. E o CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados José Olavo Paganotti, um complexo de cultura, esporte e educação, com instalações modernas e uma programação variada e gratuita. Sustentabilidade dá o tom no Horto Florestal de Araras, que já pertenceu à Fepasa. Hoje, uma ONG que produz mudas no local, conta com um belíssimo casarão histórico. A cultura canavieira é fator importante no desenvolvimento de Araras e também é parte de sua história. Na Usina São João, destaque para o gracioso vilarejo, que abrigava trabalhadores e ainda hoje é morada de algumas simpáticas famílias. A zona rural de Araras reserva vários outros encantos, como o majestoso Rio Mojiguassu e o Parque da Cascata, onde é obrigatório parar para saborear um peixe frito tendo rio aos seus pés. Ruínas de estações ferroviárias rurais, delicadas igrejinhas, restaurantes onde a comida feita no fogão à lenha aguça os sentidos, cachaças artesanais que são um primor de qualidade e exclusividade. São outros encantos que a zona rural de Araras guarda só para você descobrir e desfrutar. Diversão e adrenalina para adultos e crianças, em um dos melhores circuitos privados de paintball do interior, também estão em Araras, no local onde até mesmo o BOP já fez treinamentos, há ainda estande de tiro e loja de armas. Educação ambiental e alegria para as crianças numa mini fazenda, com plantel de mini animais variados para encantar os pequenos. sincretismo religioso e cultura afro-brasileira, num sítio em que sua família é acolhida de forma especial para ricas experiências da vida no campo. E voltando à cidade, você e sua família dispõe de muitas opções para curtir a noite com boa mesa, boa música e ambientes agradáveis, com direito até a degustar chope e cerveja artesanais premiados. E você faz tudo isso dispondo de uma rede de hospedagem que cresce em qualidade, excelência e competitividade. Araras dispõe ainda de hospedagem conventual, especialmente preparada para retiros espirituais e momentos de reflexão. Araras é uma cidade festeira, com eventos consagrados, a maioria beneficentes ou gratuitos. Vamos conhecer alguns deles, começando pelo Arraial da Praça Barão, em junho. O evento tira todo mundo de casa, para ver a quadrilha, os shows e, claro, saborear as delícias preparadas por entidades assistenciais. A festa é realizada pela Prefeitura, na Praça Barão. Em julho, é a vez do Festival do Café e Chocolate atrair milhares de pessoas à praça. O friozinho combina perfeitamente com shows de rock, MPB e até música clássica. Atrações alternativas, dança e, novamente, a gastronomia deliciosa por conta de entidades assistenciais de Araras. Em agosto, tem a Festa do Peão no Parque Ecológico, onde grandes shows, rodeios e muitas outras atrações encantam ararenses e visitantes da região. Em setembro, também no Parque Ecológico, acontece a Feira das Nações, tradicional evento gastronômico organizado pela APAI de Araras. Esse é só um pouquinho do muito que Araras tem a oferecer a seus visitantes. Venha conferir, você vai amar e, com certeza, vai querer voltar sempre à Cidade Encantamento.